Rusty! Ô, Jean, aproveita aí e fala sobre esses negócios aí, ó. O pessoal não achar que a gente... Ah, a gente tá no meio do servidor ainda. A gente não mudou, não. Esse track tá aparecendo aí embaixo com alguma coisa nova que entrou aí. É. Tipo um menuzinho ali. Será que é alguma atualização? Não sei. Passar a mínima ideia, velho. Enfim. Vambora? Vambora. Opa! Alvo avistado, hein? Alvo avistado. Vamos caçá-lo. Vamos caçá-lo. Busca de caçada. Tum, 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 tum. Ó, eu tô vendo ele lá. Ele tá batendo alguma coisa, Cris. Ó lá, ele pegou o arco. Vai tirar, cara. Ele tirou o arco da mão, Cris. Tirou o arco desistiu. Desistiu, cara. O que que você tá falando? Tem cara de bandido esse cara, hein? Ó lá. Ih, cara. E aí? Fala... Como é que fala, Cris? Ó... Não precisou nem falar. Ok, mas... No rosto de caçada... É... É diferente, cara. É diferente. A gente pode até deixar os itens aí, mas é diferente, sabe? É diferente, cara. Hoje é caçada e na caçada a gente tem que caçar alguma coisa, sabe, cara? 3, 2, 1 e já. Vamos ver o que que ele jogou, ó. Bala. Olha, tinha bala incendiária. Picareta. Estojo grande. Opa, esse aqui eu vou pegar. Bandagem. Machete. Camiseta. Tinha sofrido, não, cara? Coro. Pílula de antirradiação. Apertor de metal. Luvas. Miner de metal. Tecido. Pedra eu vou pegar e... Madeira também. Deixa eu olhar o corpo dele. Olha, tava guardando coisa boa nele, hein? Que isso? Oh, oh! Maluco! Maluco? É de caçada. Porra! A bomba tá caçando. Isso é um beacon. Agora todo mundo sabe que a gente tá aqui, Cris. Mas é... Né? Essa é a intenção, né, vagabundo? Verdade. Agora olha em volta. Vê se não tem... O dólar. Vamos lá, Cris. Ah... Cancelou o TP dele, qualquer coisa. Perdiu de vista, só correndo. Achei. Achou ele. Correndo mesmo? Pega alguma coisa na mão, Jean. Tem arma? Pega alguma coisa na mão. Ele tem arma. Pô! Cuidado, Cris. Tá de shot, viu? Olha que da hora eu tiro dessa... Dessa arma, velho. Só acompanhando. Pô, mó da hora atirou com esse silenciador, velho. Dá uma sensação maior estilosa. Cadê a arma dele? Olha só os buracos que ficam na cabeça dele. Não tem buraco, não. Não consegue ver? Não. Atira na cabeça dele. Ó! Fica mesmo. Eu não tinha reparado isso. Também não, olha isso. É novo? Não faço a mínima ideia também, Cris. Se você fuzilar, a cabeça dele fica tudo sangrando, Jean. É. Dá até pra tirar print aí, ó. Olha isso. Fuzila a cabeça e tira uma foto. Ok. Vou tirar as coisas da mão. Pronto. Fotinha tirada. Porra, que foda, velho. Quebramos o cara, praticamente. Só não vi pra onde foi a arma dele, velho. Mas eu acho que era aquela vagabunda de mão, sabe? Sim, eu vi caindo, mas nem sei onde tá. Pô, tá tudo branco aqui, não dá pra ver a arma, velho. É, ué. Vambora, Cris. Bora. Opa, tem alguém pegando coisa ali, hein? Tô. E aí, cara? Já arrancou o arco. O que que você vai fazer com esse arco, cara? O cara arrancou o arco, ele vai fazer alguma coisa. Ó. Puxando a flecha. Puxando a flecha. Nossa. Puxando a flecha. O que que o Paul tá fazendo de jogar as coisas tudo fora, cara? Minério de metal. Minério de chofre. Ó. 1600 enxofre. Esse cara deu bastante enxofre, hein, cara? Olha lá, Cris. Habilita aí a tua voz já. Calma aí, deixa eu habilitar aqui, cadê? Pronto, habilitei. O que que tá falando, Cris? Agora ele não tá falando nada. Ele pode falar. Que que ele falou? Eu vou chorar. Ele falou, vou chorar. Eu escutei. Pergunte aí, Cris. Por que você vai chorar? Por que você vai chorar? O cara é parente da Dilma, Cris. Ó. Você é parente da Dilma, é? Você é parente da Dilma, é? Meu coração. Meu coração. O que que você garantei, meu Deus? Você é parente da Dilma, é? Você é parente da Dilma, é? Eu abaixo até a cabeça, Cris. Tá com vergonha. Eu tô olhando pra você, tá encarando. Tá rolando um love aí, hein, Cris. Hummm. Então cara, seria uma pena se.. Saísse um tiro da minha arma e acertasse a cabeça em querer. Não. Nossa, ele tá lerdo hoje mesmo. Três horas pra responder.... Você é parente da Dilma ou do Lula? Não. Não. É porque o sobrenome dele é parecido. O André Rousseffas. Ok, já. Ok. Seria uma pena, né, Cris? Se tivesse uma bala da minha arma, se ele tivesse a cabeça dele, né? Seria uma pena se hoje não fosse Rush Caçada, né? Né? Meu amigo quer ver vocês. O amigo dele quer ver a gente, Cris. Será que ele quer morrer também? É isso que ele tá falando? Olha em volta. Tem a gente aqui, Cris. Cadê seu amigo? Quer matar ele também. Quer matar ele também. O amigo dele quer ver a gente, Cris. O que? Ah, ele quer dar TP. Ah, o seu amigo quer dar TP pra cá, é? Ah, o seu amigo quer dar TP pra cá, é? Vamos lá, então. Aham. 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 Vai dar ruim. Tá bom. Fica olhando, Cris. Se ele sair andando, o TP pode vir pra trás, viu? Deixa o cara ver e depois a gente mata. Pronto. Sim. Aí, ó. É assim que caça. A gente faz a presa vir até a gente. Aham. Fica olhando em volta que pode ser trap, viu, Cris. Não vai ficar muito parado, não. Tem umas casas ali em cima. Pô, ele tava com 1.900 sulfur, velho. Olha, ele comeu, hein? Ele comeu. Cadê seu amigo dele? Caraca, TP demorado, cara. Esse amigo dele deve tá arrumando coisa, hein? Ó, chegou. Chegou. Ele vai ficar dormindo, Cris? Ó, levantando. É parente da Dilma, é? É parente da Dilma, é? Total arm visita, é? Não, é caçada hoje, cara. Então, vocês não têm casa? Vocês não têm casa. Hoje é o Rust caçada. A gente tem. Você já atirou na gente, aparecendo no vídeo. Esse episódio atrás. Até que é bom eu parar a gente já, né? Falou que apareceu no vídeo já. Então, hoje é Rust caçada. No Rust caçada. No Rust caçada. Aqui, ó. Sabe o que acontece no Rust caçada? No Rust caçada. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Não. Meme, meme, meme para o Facebook. Vai ser meme, essa porra. Aparecer no vídeo nós quer, mas corre, Rodrigo. Corre, mano, Rodrigo. E morreu. Obrigado.